Quando é que alguém começa a ter característica de um ditador? É quando a pessoa se sente superior ao demais. Se o senhor soubesse, quanta gente usa o meu nome em vão? De vez em quando, eu fico pensando para as pessoas lerem a Bíblia, para não usar tanto o meu nome em vão. Quando é que a pessoa começa a ficar ditador? Que não tem nesse país uma viva alma. Eu não vou enganar o povo mais uma vez.